Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim em Tempo já está no ar. A crise tem atingido diretamente o polo industrial de Manaus, mas a capital ainda tem atraído muitas empresas. Ontem o CODAN aprovou 46 projetos com investimentos de R$ 1,5 bilhão para o Estado. O momento é difícil para o polo industrial de Manaus. Em pouco mais de um ano, 45 mil trabalhadores foram demitidos. As atividades econômicas como todas e as atividades de modo geral estão praticamente paralisadas. Mas o anúncio do investimento bilionário na indústria durante a segunda reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado deve trazer uma luz para vencer a crise. O investimento no Estado será de R$ 1,5 bilhão. A expectativa é gerar pelo menos 1.600 postos de trabalho em até três anos. O destaque é para o setor de duas rodas. A BMW vai investir R$ 124 milhões para produzir motocicletas de 450 cilindradas. Nós ainda temos uma longa estrada para superar essa crise. Nós ainda estamos com mais de 45 mil empregos perdidos no distrito desde o seu pico. Mas com certeza isso nos mostra que há uma possibilidade dessa retomada. O CODAN aprovou 46 projetos industriais. Além da BMW, outra empresa do setor de duas rodas vai investir R$ 9 milhões na produção de motocicletas e ciclomotores no distrito. Empresas estão aprovando projetos e para que no momento que a economia apresente uma reação, as empresas já estão estruturadas para produzir. O CODAN também aprovou o projeto de uma empresa que vai fabricar tornozeleiras eletrônica para presidiários. O setor pesqueiro do Estado também foi beneficiado. Um milhão e meio de reais vão ser investidos para a produção de picadinho, hambúrguer e filé de peixe em Manacapuru. Empreendimentos como este, agroindústrias como este, fomentam que novos produtores, até piscicultores, acreditem mais na atividade para fornecer esse pescado, inclusive para um empreendimento que se volta não só para o mercado local, mas até mesmo para a exportação. Em fevereiro, o CODAN já tinha aprovado 26 projetos, com investimento de quase meio milhão de reais. O prazo para a aplicação dos investimentos e a geração de emprego é de até três anos. Que bom, né? Os sintomas de dengue, chikungunya e zika vírus se confundem. E isso tem causado muitas dúvidas na população, que na maioria das vezes não sabe qual doença tem. E isso tem deixado as autoridades de saúde em alerta. Essa é a dona Satilha. Ela teve todos os sintomas das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Procurou um médico, mas não teve o diagnóstico correto. Eu vim embora para casa passando mal, passando mal. Não estava bem, todo o tempo eu reclamando que eu não estou bem, eu não estou bem. Falava todo o tempo. Mas eu já tinha, como eu tinha ido no pronto-socorro, eu ficava meio calma. Depois eu disse para a menina, a doutora, eu achei a doutora tão fraquinha, eu cheguei falando, né? Que eu não achei ela assim, que desse mais atenção. Ela não deu, só falou isso para mim. E eu passando mal. A Secretaria Municipal de Saúde já confirmou 511 casos de zika na capital. Mas cerca de 3.178 pessoas ainda tem suspeita. E por causa dessa desconfiança, os corredores da Fundação de Medicina Tropical ficam cheios. É dengue, zika ou chikungunya? Dor de cabeça, dor nos olhos, garganta e coceira no corpo. E dores nas articulações. A senhora acha que é o quê? Dengue, zika ou chikungunya? Eu acho que é a zika. Francisco diz que já fez um exame e se consultou com o médico. Está com zika. Dois dias depois apareceu as manchas, em direto para cá. Aí ontem fiz o exame, hoje foi a consulta, foi diagnosticado zika. Os sintomas de dengue, zika e chikungunya são parecidos. Dengue tem febre mais alta, dor nas articulações, manchas pelo corpo, mas pode durar até uma semana. Já as chikungunya, as dores das articulações são mais intensas e podem durar até 90 dias. E a diferença do zika vírus é que a febre é mais baixa e as manchas pelo corpo aparecem dois dias depois que os sintomas começam a aparecer. Como se fosse uma alergia disseminada em todo o corpo. Então, essa situação, e às vezes até com referência do próprio paciente, que existe outros casos em casa, isso é feito o diagnóstico clínico e epidemiológico. É possível realizar o diagnóstico clínico em qualquer unidade básica de saúde ou hospital. Exames para comprovação são prioridade para gestantes. Hoje, há 625 casos suspeitos e 121 confirmados. Dentro do grupo de risco há também os idosos ou pessoas com doenças graves que possam afetar o sistema neurológico. Não há necessidade de ocorrer para a unidade da Fundação de Medicina Tropical. Os casos que devem ser drenados são drenados geralmente pelos profissionais de saúde, diante de uma complicação que a pessoa possa apresentar. Então, antes de entrar em pânico, vá ao médico e receba as orientações. O tratamento da dengue, chikungunya e zika é praticamente o mesmo. Não existem medicamentos específicos para nenhuma dessas doenças. Por isso, antes de mais nada, é essencial combater o mosquito. Cerca de 3 milhões e 700 mil reais foram liberados pelo Ministério da Saúde para o Hospital Universitário Getúlio Vargas. A verba deve ser usada na infraestrutura e na aquisição de bens e faz parte das ações do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. 100 unidades do país devem receber os repasses que somam um investimento de 230 milhões de reais. Ser criativo, sair da zona de conforto é uma das chaves para o sucesso profissional. Esse foi tema de um encontro em um shopping na zona centro-sul de Manaus que reuniu mais de 500 pessoas. Esta é a quinta edição do maior encontro de criatividade do norte do país. Nós temos um grupo no Facebook, originalmente era Designers do Manaus e a gente pensou assim, vamos reunir esse pessoal presencialmente, porque no mundo virtual fica tudo muito mais distante. Então as pessoas poderem se reunir, trocar ideias, debater assuntos. E a gente fez a primeira, a segunda, a terceira edição como Designers do Manaus e agora a gente está mudando para Criativos do Manaus e expandindo para esse público criativo. E o evento trouxe muita gente interessante. Você ser ilustrador não é apenas um hobby, mas você pode ganhar dinheiro com isso e você pode trazer para você uma certa fama, é claro, também. Apesar dos pesares, quem não gosta de trabalhar com aquilo que gosta, né? Joyce teve uma experiência em Lisboa e veio transmitir aos participantes. O pensar fora da caixa pode ser pensado por qualquer pessoa, independente da sua origem, do seu QI ou da sua escolaridade. Todas as pessoas podem realizar os seus sonhos, só é preciso pensar fora das amarras convencionais, pensar livre daquelas limitações. Também palestrou um dos grandes nomes das redes sociais do Amazonas, o criador do Na Parada. Pasme, mas o meu hobby era decorar as linhas de ônibus, anotar. E eu sabia que em algum momento isso ia ser útil na vida das pessoas. Não sabia como, não tinha as ferramentas, né? Mas com a internet vindo, se popularizando, então eu tive a ideia de colocar o Na Parada, né? Esse guia de linhas de ônibus que eu tinha, de forma a ajudar as pessoas. E as redes sociais do Na Parada já contam com 60 mil seguidores e um alcance semanal de um milhão de visualizações. As pessoas hoje, elas têm o Na Parada como realmente um projeto imprescindível para tirar dúvidas. E tudo isso só aconteceu porque, além do empenho da equipe dos criativos, houve a parceria com o grupo Ramã Neves de comunicação. A parceria com a Le Vie é fantástica sempre. Sempre temos bons resultados, né? Em patrocinar. Então o grupo Ramã Neves se sente honrado em ter as nossas marcas atreladas a produtos deles, aos projetos deles. São projetos que são extremamente direcionados a públicos específicos. Então formar parcerias com empresas que têm esse objetivo é interessante para nós. A segunda edição do Boletim em Tempo fica por aqui. Até a próxima! Música 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 Música